A presidenta Dilma Rousseff participou em São Paulo da celebração de Natal com os catadores de materiais recicláveis e com a população em situação de rua. Antes do evento, a presidenta visitou uma exposição de objetos feitos com materiais reciclados. Veja como foi. A exposição estava montada no mesmo local da cerimônia de celebração do Natal com os catadores, na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. A pequena exposição foi montada apenas com peças produzidas com material reciclável. O plástico, o vidro, o tecido e o papel deram vidas a mesas, abajures, peças de decoração e vasos. A presidenta ficou especialmente impressionada com o trabalho desenvolvido pelo professor Orlando. No Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Osasco, Orlando ensina 60 jovens por dia a transformar o lixo em arte. Segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a indústria da reciclagem no Brasil movimenta R$ 8 bilhões por ano e envolve 800 mil pessoas. Recentemente, os catadores foram beneficiados com os incentivos fiscais concedidos às empresas que adquirirem resíduos sólidos na sua produção. Veja agora a celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e com a população em situação de rua em São Paulo, com a presidenta Dilma Rousseff. Chamamos aí para fazer uso da fala a companheira Maria Lúcia Santos Pereira, representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Em primeiro lugar, gostaria sim de parabenizar a cada um de nós que conseguimos chegar até aqui. Quantos esforços justamente para que isso acontecesse. Para estarmos participando desse nosso primeiro Natal com a presidenta Dilma. Um ano se passou. Poxa, que alegria. Como é bom estar aqui com a senhora. Como é bom todas as conquistas que pudemos ter durante esse ano. Como foi bom, principalmente, eu não poderia deixar de dizer, aquele momento quando a senhora fez seu pronunciamento. Que a senhora disse que naquele momento era a presidenta de todos os brasileiros. E não somente a senhora chorou, mas cada um de nós. Porque nós tomamos posse naquele momento de cada uma das suas palavras. E nós queremos agradecer profundamente por essa alegria imensa do nosso coração. Por a senhora estar aqui. Podemos agradecer também pelo programa Brasil Sem Miséria. Queremos agradecer pelos ministérios que justamente estão se abrindo para que as coisas possam acontecer. Queremos agradecer por a única coisa, felizmente, tangível que nós temos na mão. Que é o nosso centro nacional de defesa dos direitos humanos, da população de rua e dos catadores de matérias recicláveis. Porque esse centro de defesa dos direitos humanos, da população de rua e dos catadores de matérias recicláveis. É para que dê um basta nessas mortes, 142 mortes somente nesse ano, presidenta. Isso é o que o jornalismo conseguiu nos dar. Mas, infelizmente, o Instituto Médico Legal não nos dá os outros dados. Talvez porque não tenham, talvez porque não achem que seja necessário nos dizer quantos dos nossos ainda continuam sendo assassinados. Quantos dos nossos ainda continuam morrendo. Quantos dos nossos ainda continuam sendo desprezados por essa sociedade. É muito claro para a gente, muito claro, de todas as conquistas que nós tivemos. Mas também está muito claro diante de nós que se a senhora não tomar justamente algumas medidas, muitas coisas não poderão acontecer. Nós sabemos, nós temos a grandeza de agradecer e alegria de sabermos que nós contamos com os centros de referência, de assistência social, que não é o centro de defesa. São duas coisas completamente diferentes. E justamente por conta disso, eu gostaria antes de qualquer coisa, de passar a minha fala. Para que a senhora possa justamente ver o relatório do nosso Centro de Defesa, Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Gostaria de passar também para ti, Gilberto Carvalho, para que você possa ler e apropriar-se também. Para ti, Maria do Rosário, justamente a nossa grande ministra. Gostaria de passar também para o senhor, ministro Padilha, para que possa justamente também estar sabendo o que significa termos na nossa mão o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, da população de ruídos catadores de materiais recicláveis. Mas não nos esquecemos de maneira nenhuma dos centros de referência e de assistência social, que são os centros POPs. Mas apenas os centros POPs não nos escondarem a condição, porque não temos justamente o retorno. Nós temos muita burocracia, infelizmente, ainda acontecendo. Infelizmente, eu fico muito alegre, muito feliz de saber que existem alguns prefeitos que são sensíveis à causa dos catadores, que começam a ver os catadores de materiais recicláveis como pessoas dignas do jeito como são. Pessoas humanas, trabalhadores, pessoas que justamente lutam para um Brasil melhor. Mas não podemos dizer a mesma coisa em relação aos municípios, para a população em situação de rua. Infelizmente, os municípios para a população em situação de rua ainda nos dá isso. 142 mortes contáveis. Nos dá nas madrugadas a discriminação, os jatos de água. Nos dá de madrugada os espancamentos da polícia militar. Nos dá, nos dá de madrugada, principalmente, os jatos de pimenta nos olhos, presidente. É isso que os municípios estão dando para a gente. Eu não sei, eu sei. Já tentaram enfiar na minha cabeça e eu não consigo, de maneira nenhuma, ainda compreender. Mas eu vou aprender, eu sei. Que os municípios têm autonomia. Já me ensinaram, mas eu não consigo compreender muito bem. Por quê? Temos conquistas a nível federal, mas quando chega no município, simplesmente, as coisas não acontecem. Nós temos dinheiro dos consultórios de rua que não chegaram até as pessoas, para que os consultórios de rua aconteçam. Nós não temos, simplesmente, os locais de acolhimento digno e decente para a população em situação de rua reclinar a sua cabeça de madrugada. Nós temos lá, sim, a violência, a alimentação indigna, a sujeira, principalmente os maus tratos. E isso é complicado para a gente. Mas, continuam nos dizendo e nos falando que nós, o federal, o governo federal, dá toda autonomia. Mas, então, pensemos juntos de que forma que a gente pode sensibilizar os prefeitos? Pensemos juntos de que forma a gente pode dizer a ele que nós somos seres humanos? Pensemos juntos, presidenta, de que forma a gente vai tirar tanta burocracia para que as coisas cheguem nas pontas? Companheiros, estão vindo de vários lugares, estão vindo pessoas que vieram, simplesmente, de Caruna, de Rondônia, para chegar aqui, para poder te ver. Não, calma, calma, Porto Alegre, Curitiba, sabe, é ineficável o tanto de locais trocantes, vários estados estão aqui. E eles, quando saírem, voltarem para suas bases, eles vão sair cheios de alegria, mas cheios de esperanças. Mas, quando chega lá, certo? Mas, quando chega lá, as esperanças se acabam, porque os municípios, infelizmente, não reconhecem aquilo que vocês estão falando. Isso eu falo com todos os ministérios, todos. Porque existe a boa vontade, nos escutam, fazem as coisas acontecerem, mas, infelizmente, nos municípios é complicado. Mas, também, eu gostaria de agradecer profundamente, porque esse é o primeiro Natal da presidenta Dilma, junto com a população em situação de rua e dos catadores de materiais recicláveis. Mas, nós desejamos, nós desejamos muito, presidenta Dilma, que no próximo ano nós possamos estar aqui com fatos, não apenas o Centro Nacional de Defesa, mas com várias outras coisas, para que a gente possa apresentar para a senhora. Nós queremos, justamente, que essa esperança não dure só apenas no dia 22, 23 e 24, mas que possa durar todo o ano de 2012. Realmente, a senhora disse que a senhora é a presidenta de todos os brasileiros. E aqui só tem uma pequena parte de todos os brasileiros que acreditam, que confiam nesse governo, mas que, principalmente, te diz, nós precisamos de um plano nacional para a população em situação de rua. Porque, somente isso vai nos dar a segurança necessária para a gente continuar resistindo e vivendo. Muito obrigada. Valeu, Lúcia. Muito obrigado. Eu peço que o movimento de população de rua vai seguir o mandato da presidenta Dilma, tendo como seu porta-voz sempre uma companheira, né? E a Lúcia vem fazendo este trabalho. Mas, para falar pelo Movimento Nacional dos Catadores, que eu volto a dizer que completa dez anos este ano, eu queria convidar a companheira Matilde Ramos para fazer a fala. Seja bem-vinda. Chega aqui, Matilde. Boa tarde, companheiros. A quem diga olê, olê, catador de norte a sul, e de acolá nessa marcha sem parar, caminhar é resistir, e se unir é reciclar. A quem diga olê, olê, catador de norte a sul, e de acolá nessa marcha sem parar, caminhar é resistir, e se unir é reciclar. Em nome do Movimento Nacional dos Catadores, presidenta Dilma Rousseff, eu cumprimento a todos os demais autoridades. E, na verdade, a minha fala aqui é para lembrar um pouco da linha do tempo de oito anos do governo do ex-presidente Lula. Ao longo dos oito anos de governo, o presidente Lula assumiu um compromisso e, cada Natal, fazer uma visita com os catadores de material reciclado e a população de rua. Em 2003, o presidente Lula se reuniu pela primeira vez com catadores de material reciclado na Baixada do Grissério, que os companheiros lembram, em um histórico com os catadores de São Paulo. Lula visitou a Casa de Cor de Rua, projeto da OAF, que trabalhava na ocasião com a população de rua da cidade. Conversou com os catadores da Comissão Nacional do Movimento e, neste dia, o presidente se declarou emocionado, chorando e colocando. Olha, catadores da Comissão do Movimento Nacional dos Catadores, não dá moleza para a gente do governo, porque, se não cobrar, a gente vai esquecendo, vai deixando de lado. Precisa cobrar o governo para que a gente possa fazer aquilo que é o sonho e a grande reivindicações dos catadores de material reciclado e a população de rua. Neste dia, o Lula foi o primeiro cidadão e o primeiro presidente recebeu o selo como o primeiro amigo dos catadores de material reciclado no Brasil. Neste mesmo ano, Lula já tinha atendido a reivindicação dos catadores assinando decreto presidencial que o comitê criou o comitê interministerial de inclusão dos catadores com a participação de 11 ministérios, empresas públicas e o Movimento Nacional dos Catadores. Em 2002, fomos reconhecidos como trabalhador e na ocupação da classificação de brasileira do trabalho, porque nós não éramos reconhecidos na CBO, nem como profissionais ainda. E o Lula fez isso para nós. Em 2004, Lula cumpriu a promessa realizada de retornar no ano seguinte. Ele veio na Casa de Oração do Povo de Rua, na Luz, prestigiou uma homenagem aonde sete moradores foram mortos por uma chacina no mês de agosto. Neste Natal, o Lula assinou com o movimento um projeto do MDS para capacitação dos catadores no Brasil inteiro. Em 2005, foi a terceira visita do presidente Lula com o Movimento Nacional dos Catadores e com a população de rua. O Lula fez a primeira vez na história o que nenhum presidente da República, até o governante fez. Ele foi para baixo de um viaduto na primeira cooperativa que existiu no Brasil, na Copa Mare. um presidente da República debaixo de um viaduto com os catadores de material esclado e com a população de rua. Não foi, companheiros? Neste ano, também, apresentamos para o governo e para o presidente o projeto de capacitação que houve em 16 estados que a gente conseguiu o recurso do MDS para capacitação. Foi um ano de consolidar o Movimento Nacional dos Catadores. Em 2006, o MNCR realizou uma marcha na esplanada do Ministério, cerca de mil catadores, que muitos aqui estão, que eram de 700 lideranças do movimento, lá em Brasília, onde o Lula, pela primeira vez, levou uma classe trabalhadora pobre dentro do Palácio do Paranalto, aonde entra reis e rainhas e grandes governantes. E, para a gente, isso foi um marco na nossa história, porque, de lá para cá, a gente conseguiu, com o governo de oito anos, senhora presidente, do tão atual, amado por nós, catadores, o ex-presidente Lula, a gente conseguiu ter os editais do BNDES. Mas, infelizmente, a gente não entendemos que tinha muita burocracia e a gente não estava conseguindo acessar os recursos. Em 2007, o governo federal incluiu a política nacional de resíduo e lei de licitações permitido que a prefeitura contratasse as cooperativas no lugar, às vezes, de empresa privada, que muitos poderes públicos municipais dão muito mais valor do que nos catadores. A gente começou a ser pago pelo nosso trabalho e reconheceu isso o governo federal. E, nisso, hoje, teve aqui vários prefeitos, três prefeitos recebendo o prêmio por causa que eles estão pagando a gente pelo nosso trabalho. Em 2008, foi um amargo para o movimento. Foi uma época de crise. A crise afetou tantos catadores que teve cooperativas que teve que fechar portas, teve associações que perdeu os trabalhos, os catadores que perdeu o trabalho. Para a presidente ter uma ideia, nós perdemos 60% do nosso lucro todo mês no material reciclado. Ficamos sem conseguir vender os materiais reciclados. E aí veio o governo Lula, nesse dia, neste evento, cobrar os prefeitos municipais para pagar os catadores pelo trabalho que eles realizam, que a gente tem feito no Brasil todo. Não é, companheiros? E aí, agora, em 2010, foi um ano especial para a nossa categoria. O Congresso Nacional aprovou uma lei que estava 21 anos em tramitação que estava parada no Congresso, reconhecendo nós como o maior fato na política nacional de resíduos, incluindo os catadores no processo de colete seletiva, e que o governo federal reconheceu e deixou que o movimento optasse e também opinasse na edição, no texto da lei, para ser aprovada. E, Dilma, aquele dia nós colocamos para o Lula que ele mudou há oito anos as nossas vidas. Aquele dia eu disse para o presidente, o senhor tem noção do que o senhor fez em nossas vidas. E a gente espera e confia na senhora para mudar isso aqui. E hoje tem 1.500 catadores, 2.000 catadores aqui, mas existem muitos catadores ainda em lixões, em ruas, em trabalho desumano, desumano. Que eu tenho certeza que se a presidente um dia pudesse colocar os pés em um lixão onde eu vivi quase 25 anos da minha vida, a presidente ia fazer uma prioridade neste Brasil. A gente precisa mudar essa situação. Existem milhares e milhares de companheiros nossos ainda que não estão aqui porque precisam ser resgatados. E precisa de força política, não só da nossa presidente, mas de toda essa bancada, de todas as pessoas que estão aqui envolvidas. Porque nós sabemos que a presidente, ela não governa o país sozinho, mas cada um aqui é importante que está dia a dia com a Comissão Nacional do Movimento, o Gilberto Carvalho passando para a presidente as nossas necessidades. E eu digo para a senhora, em nome do movimento, eu te dou a bandeira do movimento e eu tiro o meu chapréu para a senhora e eu acredito na senhora e o movimento também. A quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar, caminhar é resistir e se unir é reciclar. A quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar, Ok, ok, companheirada. Pedir mais uma vez aos companheiros que sentem, nós vamos passar para outra parte do nosso evento, nós vamos convidar aqui o senhor Bruno Covas, que é secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, junto com ele o senhor Roberto Laureano da Rocha, que aliás está aqui do meu lado, que é presidente do Cada Sampa, para assinar um protocolo de intenção entre si, que entre si celebra o Estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o Instituto Rede de Base Orgânica Cada Sampa, com vista a futuras instalações de convênio para o aprimoramento da iniciativa de coleta seletiva no Estado de São Paulo. Essa assinatura merece palmas? Isso aí, companheirada. Obrigado, senhor Bruno. Obrigado, senhor Roberto. Agora convidamos o senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e o senhor Valdir Moura, representante da cooperativa Cotramat Recicláveis de Bauru, para assinar o convênio Funasa para execução de ações de apoio a projetos de coleta seletiva de materiais recicláveis. Esta ação se insere dentro do programa de investimentos da Fundação Nacional de Saúde, que investirá R$ 8,5 milhões em 35 cooperativas e ações de catadores de material reciclável. Ok. Esta assinatura também merece aplausos? Isso aí, companheirada. Obrigado, Bambi. Obrigado, senhor ministro. Gostaríamos de convidar o ministro interino do Trabalho e Emprego, o senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, juntamente com a senhora, com a senhora Keila Janaína, que é diretora da Copicente ABC, e o senhor Marcos Antônio Lima, para assinatura de um convênio para a promoção da organização de catadores individuais de materiais recicláveis. Esse convênio se insere em uma ação integrada do Ministério do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento Social, que investirá R$ 19 milhões para a organização e fortalecimento institucional, atendimento de 8 mil catadores no Brasil. Isso aí, companheirada. Parabéns. Mais um convênio. Uma salva de palmas por esse momento de ato, né, pessoal? Eu acho que, rapidamente dizendo, um ponto fundamental em todos esses atos que foram assinados, principalmente, historicamente, essa relação nossa do Estado de São Paulo com o governo do Estado, na pessoa do secretário Bruno Covas, gostaríamos de deixar bem registrado também que nós estamos numa campanha grande pela não a incineração. Não a incineração. Não, não, não. A incineração. É isso. Contamos, então, que todos esses convênios, eles venham para fortalecer essa ação também para não massacrar os catadores nos seus municípios, nas suas regiões. Não a incineração. É isso aí, companheirada. Valeu. Chamamos agora também, para entregar o jogo reciclando com os catadores, chamamos Severino Lima Júnior para fazer a entrega, juntamente com o vice-presidente do Banco do Brasil e Fábio Cidrinho, da WWF, fazer essa entrega para a presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Uma salva de palmas aí, né? É isso aí. Parabéns. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Oi. Isso. Organiza aí o seu esquema. Antes de seguirmos adiante, companheiros, eu queria apenas lembrar que a favela do Moinho, que foi anunciada aqui, que estava incendiando, diz que queimou tudo. Acho que a gente podia pensar numa forma de se mobilizar, de fazer um trabalho nessa véspera de Natal, nesse momento tão celebrativo, mas de olhar para aqueles companheiros que lá estão, lá tem catadores, lá tem uma comunidade. Acho que a gente precisa pensar numa forma de agir em relação a eles. E antes de passar ao próximo ponto, eu queria destacar aqui também essa fala da população de rua que vem, esse grito pelos direitos humanos, um comitê que vem trabalhando em nível nacional, coordenado pela Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos, capitaneado pela ministra Maria do Rosário, que não tem medida de esforço para que esse comitê caminhe e se reúne. eu precisava fazer esse registro aqui. Claro, uma salva de palma à ministra, né? Merece. Muito obrigado, ministra. Muito obrigado por todo o apoio aí dado aí para nós. Muito obrigado. Gilberto Carvalho também, né, gente? Ai, Gilberto Carvalho, sempre está com a gente. Eita, nós. Gente, agora, né? Agora. Agora, então, vamos lá, né? Agora. Anunciamos aí, então, agora a fala. Anunciamos a fala da nossa presidente... e amiga do Catanã, a população de rua, Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho. Eu queria dizer para vocês que eu estava falando aqui para os nossos dois apresentadores que eles ganhariam muito dinheiro como apresentadores, porque são muito bons em criar esse clima que eu acho que é importante que se crie aqui hoje. Nós viemos aqui, eu como presidenta da República pela primeira vez, para assumir esse compromisso com todos vocês da importância que tem no meu governo a questão dos catadores de material reciclável e dos moradores de rua. Eu quero, então, começar cumprimentando a cada um dos companheiros e a cada uma das companheiras aqui presentes. Dizer da importância que no Brasil tem o programa Brasil Sem Miséria e, dentro dele, a questão dos catadores e dos moradores de rua. Queria cumprimentar também o padre Lúcio Júlio Lancelotti, vicário da Arquidiocese de São Paulo. Cumprimentar todos os ministros de Estado aqui presentes. O Fernando Haddad, da Educação, o Paulo Roberto Pinto, do Trabalho, a Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, o Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, o Aloysio Mercadante, aqui também de São Paulo, e a Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Queria cumprimentar também os senadores aqui presentes, tanto o senador Suplicy, quanto a senadora Marta. O deputado Paulo Teixeira, por intermédio de quem eu cumprimento todos os deputados federais e estaduais. O secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas. O Jorge Zamek, presidente da Itaipu Binacional. O presidente da Fundação do Banco do Brasil, Jorge Streit. Os prefeitos aqui presentes, inclusive que receberam prêmios. O prefeito Mário Reale, de Diadema. Sebastião Almeida, de Guarulhos. Torcho Mizato, de Ourinhos. Queria cumprimentar também a presidenta do Sindicato dos Bancários e agradecer pelo espaço. A presidenta do Sindicato, Juvândia Moreira. O presidente do Sindicato dos Comerciários, o Ricardo Patá. Queria cumprimentar também a Maria Lúcia Santos Pereira, representante nessa celebração, de todas as pessoas em situação de rua. E um cumprimento muito forte também para Matilde Ramos Silva, por intermédio de quem eu cumprimento todos os catadores de materiais recicláveis. Queria também cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Cumprimentar todos os catadores e moradores de ruas que estão aqui nessa cerimônia. E quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, que participar, porque eu já vim aqui o ano passado com o presidente Lula. e antes disso, mais em outro ano, eu vim duas vezes já antes de ser presidenta. Mas essa é a minha primeira vinda aqui como presidenta da República. E eu estou cumprindo um compromisso que eu assumi com vocês, porque a última vez que eu estive aqui eu já estava eleita presidenta, mas eu ainda não tinha sido empossada e vim aqui junto com o Lula. Naquela época e naquele momento, ele me passou por herança de governo o compromisso que ele assumiu com vocês e que eu vou cumprir. O compromisso que é central no meu governo. Eu, de fato, fui eleita presidenta de todos os brasileiros, mas eu fui eleita também presidenta dos pobres desse país. Porque o nosso país precisa, sim, que o presidente e a presidenta olhem para as populações que sofrem mais a consequência de séculos de abandono. É verdade que nos últimos anos, a partir do momento em que o presidente Lula assumiu, nós não só assumimos compromisso, mas nós olhamos, nós enxergamos que no Brasil existia uma população de rua e uma população de catadores de material reciclável que mereciam o respeito, a atenção e políticas especiais. É isso que eu considero que seja a parte fundamental do meu compromisso. e eu quero aqui reafirmar que o meu governo dá importância fundamental para a questão da melhoria das condições de vida das pessoas que ao longo da história foram excluídas e marginalizadas. ao fazer o programa Brasil Sem Miséria e foi o primeiro programa que nós lançamos, o que é que nós pretendíamos? Dar continuidade a toda a política que o presidente Lula estabeleceu com o Bolsa Família, mas também a todas as ações sociais de inclusão e de oportunidade. Por isso, quando eu olho para a questão dos catadores, nós não podemos olhar os catadores como uma categoria qualquer ou como uma população que faz um trabalho menor. Pelo contrário, a relevância do trabalho dos catadores é não só pelo fato, como disse aqui um companheiro na mística aqui apresentada para nós, não é só pelo fato do catador ser um protetor do meio ambiente, mas porque tem um sentido importantíssimo a atividade de reciclagem de material. Um sentido e mais do que um sentido, tem uma lógica, tem uma estética, tem uma beleza, mas também tem de ter consequências econômicas e sociais. Daí porque a nossa maior obsessão com os catadores e eu acredito que esse jogo aqui, ele é simbólico, o jogo reciclando, é construir cooperativas, construir associações, é garantir que os catadores tenham a proteção de uma organização forte para, de fato, atuar na sociedade. A cooperativa, a cooperativa, eu estou vendo ali que a cooperativa Granja Julieta pede socorro e quero dizer para a cooperativa Granja Julieta que o ministro Gilberto, junto com os ministros aqui presentes e a ministra Maria do Rosário, vão ver e vão tomar todas as providências que tiver ao nosso alcance para atender essa questão. como eu digo, eu estava dizendo para vocês, eu tive de fazer duas grandes intervenções, ontem, antes de ontem, a minha voz está meio fraquejando, mas eu vou esticar ela até onde der, porque eu quero falar com vocês. conscientes da importância da organização dos catadores e do passo imenso que vocês deram quando começaram a se organizar em cooperativas, nós consideramos que é muito importante também que a gente busque aumentar e ampliar o cadastramento. Por quê? Porque cadastrar os catadores é uma forma também de permitir que o governo federal proteja os catadores, que o governo federal exija políticas públicas quando se tratar do dinheiro do governo federal ao ser passado para os municípios, que nós exijamos a contratação de catadores para o uso daquela verba, daquele dinheiro, daquela quantia. Além disso, é para que o catador e a população de rua também, aí eu vou falar em seguida, tenha direito a todos os benefícios que as pessoas no Brasil, qualquer brasileiro, qualquer brasileira tenham. E isso vale da saúde, da rede SUS, da educação, da formação profissional específica para catadores, até a questão do Bolsa Família, do recebimento também do benefício da prestação continuada, o BPC, para aqueles que têm ou problema, ou já atingiram idade de aposentadoria, ou têm pessoas com deficiência. É importantíssimo, e portanto, esta atividade que o MDS, através da ministra Teleza Campelo, está executando, porque é condição para o Estado brasileiro assumir apoio, estímulo e proteção dessa população. Porque se nós não conseguirmos saber quem são os catadores, aqueles individuais que geralmente são aqueles que trabalham no lixão sem nenhuma proteção, como nós poderemos atingi-los? além disso, eu queria dizer que, para nós, a atividade do catador é uma atividade empresarial como qualquer outra atividade, e mais ainda que qualquer outra atividade, pelas suas características, deve ser protegida. Eu me comprometo aqui a fazer uma discussão muito séria a respeito dessa questão da incineração. Nós podemos construir um caminho de proteção para o catador. Eu sei da pressão até 2014 que as prefeituras terão. de fato, elas terão uma grande pressão sobre elas, mas é por isso que esse momento exige que a gente discuta isso colocando catadores na mesa para defenderem as suas posições e para que a gente ache um caminho de proteção. Queria dizer também que hoje algumas parcerias foram firmadas aqui e eu acredito que elas são muito importantes. Eu considero fundamental que a gente capacite as cooperativas de catadores. Eu vi nos papéis que vocês me deram tanto as reivindicações dos catadores como a reivindicação da população em situação de rua. Eu vi algumas reivindicações e também escutei na conversa com os representantes de vocês. Quero dizer que para que a gente tenha de fato no catador a possibilidade da reciclagem completa, de uma reciclagem até industrial, é fundamental que vocês se capacitem. E por isso nós estamos e estaremos empenhados nessa capacitação através do programa Brasil Sem Miséria. E isso não é um favor do Estado brasileiro, é uma obrigação do Estado brasileiro dar tratamento justo àquelas populações que ao longo dos anos o Brasil constituiu em relação a elas uma dívida social, uma dívida para com suas famílias, sobretudo, como eu escutei aqui na fala emocionada de uma das catadoras que me entregou à sua fala final, um compromisso em relação às mulheres, aos seus filhos e, sobretudo, ao futuro destes filhos. Eu escutei na última vez que estive aqui a nossa companheira que representou os catadores, a companheira não é Maria Lúcia, não, é Matilde. Eu lembro da Matilde falando para o presidente Lula como ela morava, como o pai dela e a mãe dela moravam no lixão, que ela morava no lixão e que agora os filhos dela moravam mais no lixão e que ela tinha conseguido para a família dela uma vida digna. O que eu acho que nós temos nesse dia de Natal querer é isso, o que cada uma das mães e dos pais desse país querem. Nós todos queremos que nossos filhos tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos. Essa é a obrigação do meu governo, dar ao povo brasileiro uma vida melhor do que nesses últimos anos o povo brasileiro teve. Contribuir para isso, lutar por isso. Agora, lutar junto com vocês, lutar junto com a visão que vocês têm, porque nós não queremos ser aqueles que do gabinete saibam como é que é que vocês vivem e aonde que o calo aperta. Quem sabe onde que o calo aperta, onde que a coisa fica feia, são vocês. por isso, meu governo também é um governo de escutar muito, de discutir muito e de tomar as providências devidas. Eu acredito também que nós temos todo um dever em relação à população de rua. E o primeiro deles é proteger a vida e proteger contra a violência. nós, em relação à população de rua, que tem toda uma característica especial, o governo federal vai fazer também tudo o que puder para impedir que haja nas cidades e nos estados esse nível de violência que vocês estão aqui denunciando. acho importante criar com os senhores governadores, porque nós não controlamos a política, a polícia dos senhores governadores, mas já acho fundamental criar com eles um diálogo para impedir isso que a Maria Lúcia veio aqui denunciar e que não denunciou tudo conforme ela me disse, que é o fato que muitas vezes o que está ocorrendo é uma limpeza humana nas grandes cidades desse país. Eu acredito que esse centro de referência específico lá que foi construído em Minas Gerais, ele é importante porque ele também trabalha a dimensão dessa violência. É fato que os CREAS POP não trabalham a dimensão da violência porque não tem meios para isso. Agora, é fundamental que nos CREAS POP existe uma interlocução especial com as delegacias, isso nós podemos fazer através dos CREAS e dos CRAS POP. Essa interlocução significa justamente impedir ou denunciar porque muitas vezes a Maria Lúcia e todos nós aqui sabemos uma das formas de combater é deixar a violência bem clara, não deixar que ela se esconda e, portanto, que ela se espalhe. Nós temos de combater de várias formas. Eu queria explicar para vocês que, de fato, nesse país a Constituição define que a União não tem poder sobre municípios nem sobre o Estado porque o nome do Brasil é é uma República Federativa do Brasil, é assim que o Brasil se chama e isso está na Constituição, não é uma questão que qualquer presidente pode chegar lá e falar e está acabado com isso, nós não podemos fazer isso. Não posso acabar com a Federação e vou dizer para vocês nem quero, acho que é muito importante a Federação. o que nós temos de fazer é aperfeiçoar. Eu acredito que essa discussão, uma discussão séria no Brasil sobre resíduos sólidos passa por cooperativa de catadores, recicladores e passa também pela discussão com as prefeituras da meta que eles têm até 2014. A gente vai ter de acomodar esses dois lados impedindo que um deles tenha prejuízo que no caso sempre é o mais fraco os catadores. É isso que o governo federal assume aqui a responsabilidade de fazer com vocês. Eu não vou ficar aqui dizendo para vocês tudo que nós fizemos esse ano, eu acho que eu não vim aqui para fazer um balanço, eu vim aqui para dizer para vocês que é importantíssimo que o Brasil dê um passo à frente e para ele dar um passo à frente eu quero dizer que nós estamos abertos a toda essa pauta de discussões. Sobretudo, nós estamos abertos a sistematicamente ouvi-los e procurar os melhores caminhos para auxiliá-los. O meu governo tem compromisso com os catadores e com a população de rua. E esse compromisso, ele não é mais um compromisso do governo, ele não é isso, ele não é mais um, ele é um compromisso principal do governo, porque nós temos de ter um país com 190 milhões de pessoas que tenham acesso e direitos iguais, tenham acesso aos mesmos serviços, tenham cobertura e possam viver decentemente do seu trabalho. É isso que nós queremos para esse país. Quando a gente coloca Brasil, país rico, é país sem pobreza, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo acabar com uma coisa que vem desde a escravidão, que é uma visão que esse país era feito para poucas pessoas. Isso vem desde a escravidão, que foi uma das questões mais centrais na visão que o Brasil teve contrário a si mesmo. porque ao considerar que tinha pessoas cidadão de primeira classe e cidadãos de segunda classe e aqueles que nem cidadãos eram, nós fizemos com o nosso país um pecado, nós levamos o nosso país ao atraso, porque a força desse país está, não é no petróleo, não está no minério, não está no fato que nós temos uma agricultura muito competitiva, nem que a nossa indústria é uma indústria bem desenvolvida. A força desse país está no fato dele ter 190 milhões de habitantes. É aí que reside a força. E aí estão vocês, é importantíssimo, é fundamental que vocês tenham condições, no caso específico dos catadores de material reciclável, que tenham renda decente, que tenham uma organização forte e que possam educar de forma cada vez melhor os seus filhos. Por isso, o meu compromisso com vocês é o compromisso do meu governo com o Brasil. Se eu fracassar nesse compromisso, eu terei fracassado na minha missão. Agora, eu juro para vocês que eu farei o possível e o impossível para que esse país, as populações que até então foram marginalizadas, sejam, de fato, a partir do final do meu governo. Cada vez mais, populações com direitos, com oportunidades e, sobretudo, com alta autoestima, com uma elevada autoestima. E que saiba que todos nós temos de ter responsabilidade conosco mesmos, mas também com toda a sociedade. Daí porque eu quero dizer finalmente para vocês que eu vim aqui hoje. Hoje é um dia especial porque antecede o Natal e antecede o Ano Novo. Nós sabemos que no Brasil o Natal é uma hora em que todos nós reunimos as nossas famílias ou os nossos amigos ou então nos encontramos em algum lugar e, de uma certa forma, há um espírito de solidariedade, um espírito de fraternidade e de paz entre as pessoas. Eu acredito que nós vamos ter de lutar muito em 2012 contra essa violência que atinge moradores de rua, contra essa violência que leva àquela lista de 42... Bom, eu não enxergo lá, não tem jeito, ninguém... Vocês podem ler juntos. Quantos mortos? De 142 mortes. De 142 mortes. Nós temos, de fato, esse compromisso de lutar contra elas, de sermos, em conjunto, um grupo determinado e o governo federal será assim, um grupo determinado no combate a essas violências. E queria dizer para vocês, em relação ao incêndio que atingiu esse bairro popular, eu vou pedir para a ministra Maria do Rosário, o ministro Gilberto e a ministra Tereza para irem olhar o que é que está acontecendo lá. E, para finalizar, eu quero dizer para vocês que eu estou com vocês e vocês podem ter em mim a mesma parceria que vocês tiveram com o presidente Lula. E ele, sem sombra de dúvida, está hoje mandando para vocês um imenso abraço. Ele gostaria de estar aqui com cada um de vocês. Não está, mas estará o ano que vem, eu garanto a vocês. Um abraço a todos vocês. Você assistiu a participação da presidenta Dilma Rousseff na celebração de Natal com os catadores de materiais recicláveis e com a população em situação de rua em São Paulo. Hoje, o movimento de catadores de materiais recicláveis estima que existam entre 300 mil e 1 milhão de pessoas vivendo no país diretamente do recolhimento de utensílios destinados à reciclagem. Esse setor movimenta cerca de 8 bilhões de reais por ano. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.